Obrigado, Dossi, o Kambi de STM, vamos que vamos então, Splice surpreendeu, venceu a última partida, agora vai jogar de novo, só que dessa vez mudou lado. É, acho que a Splice veio de um momento muito bom, de uma vitória muito conviciente, como eles estavam falando, tinha sempre feito uma derrota onde eles tiveram um bom early game na tela, então agora teremos a escalação da Splice, você que acabou de assistir o jogo já está acostumado aí com esse time que veio sem crux de Malzahar, está jogando muito, muito bem, pode ser um grande ponto aí para a Splice, que eu tenho certeza que hoje ainda vai dar mais trabalho nesse grupo tomou. Lembrando que a possibilidade desse grupo ter um empate quádruplo, né, o que tem que acontecer agora? A Spice ganhar da TSM, a RNG ganha da Samsung, Spice ganha da Samsung e aí a TSM ganha da RNG. É difícil? É difícil, é difícil. Falar é fácil, mas acontecer é difícil, mas é possível. É, acho que tudo é possível nesse Mundial, nós estamos vendo o Mundial mais disputado de todos, o White Card indo ali para os playoffs, a Europa que estava mal ontem se recuperou e hoje vem se recuperando agora com o time da Splice, então tudo é muito possível, eu realmente acredito nesse time da Splice. Bom lembrar, né, que com essa vitória da Splice, todos os times desta edição do Campeonato Mundial venceram pelo menos uma partida, então mostrando muito do que está sendo comentado, esse Mundial muito disputado. Primeira vez que não teve nenhum time que saiu em Victor, que saiu sem perder, e a primeira vez que não teve nenhum time que não ganhou também, só mostrando o que você já estava falando. E tô bom, começando os picks e bans entre TSM e Splice, vamos dar uma passada rápida nos bans da partida passada? O time da Splice baniu Lissin, Elise e Vladimir, e o time da TSM baniu Nidalee, Kassadin e Syndra. Vamos lá, a Splice agora bane Nidalee, continua com o ban de Lissin, e do outro lado a TSM continua com o ban de Kassadin. É, isso que é o problema, né, você já tem que manter esse Kassadin contra o Senkux e ainda aí, ó, Malzahar. Então você tá depositando muitos bans em apenas um jogador, isso pode ser perigoso porque ele ainda pode aparecer com uma surpresa. O Ryze ganha força, hein? Exato, o Ryze ganha força, Cassiopeia também ainda pode ser uma escolha. Vamos ver, o Senkux se mostrou um bom jogador com o Malzahar e agora vai ter que se mostrar também bom com outros campeões. Bom, 10 segundos então para o último ban do time da Splice. Temos ali a Nidalee, temos ali a Olissin, tá focando bastante no Svenskeren. Vamos esperar, o Wanderer vai fazendo o ban, e vem o ban de Rumble. Quem ganha espaço também é o Keren agora. Ganha bastante espaço no topo, né, mas sem pensar duas vezes, Syndra para o Bx, hein? Já a câmera até foca ele por ali porque sabe que é um grande jogador e é uma grande campeã aí na mão da TSM. Só que tem que jogar, tem que jogar porque a última partida o Bx em Pong, o seu Zillian, senti ele muito desconcentrado. O Kahn até mesmo falou, né? Exato, foi uma partida braca e por aquilo que parece o Bx geralmente joga muito bem. Então foi muito estranho, muito estranho mesmo. Vamos ver se agora ele volta aí mais concentrado e tente, né, junto com o Doublelift e companhia, carregar esse time com a classificação. E a Splyce vem repetindo, né, o pick de Elise que acabaram de utilizar, deu muito certo, o Thresh chegou muito bem, estava sempre em dia, casulo, controle de grupo, que ajudava bastante. Junto com a Karma para acelerar, né, outra dupla que fez o Kobe e o Mix foram muito, muito bem na rota inferior. Então, a Karma está sendo um grande potência, um grande pick hoje, né? Não foi grande foco, era Alistar e Catering ontem e hoje vem sendo Karma-Jean. Vem sendo dois campeões assim muito, muito focados principalmente para esse grupo. Vamos ver se o Jean chega a aparecer ainda. Enquanto isso, a TSM em 14 segundos, fica mostrando o Nocturne, mas a gente vai finalizá-lo, né? A gente até teve o Nocturne nesse Mundial, mas não é bem do matchup, bem do que a gente vê nas composições da TSM. Demora muito, não mostra nada, até para dar menos tempo ainda da Splyce pensar. E agora sim, como o Thishinha já comentou, o Jean aparece então para a TSM para o Doublelift, enquanto que vários vens querem a Rekside. É um pick já de característica do Doublelift, ainda mais nesse momento. Tira do combo da Splyce, tira da mão do Colby, força ele a jogar agora com o Entryl, com a Caitlyn ou até mesmo com o Lucen. Ali o Lucen Karma também fica bem forte. Então, coloca a iniciação na mão da TSM e tira um potencial muito forte da Splyce de ter um draft bem ok. A escolha de Vladimir é muito boa contra a Syndra e é por isso que o Senkux já finalizou, né? Ele, como a gente sempre fala, evita o dano, sai muito bem com a sua força, tem bastante dano para dar essa win em cima de uma Syndra e em cima do Jean também é um bom pick. Interessante a porcentagem então, né? Dez vitórias e seis derrotas em dezesseis partidas, então, bons status por enquanto. Enquanto isso, fecha já o Vladimir sem Kux, então tá aí, esse é o campeão diferente que ele vai trazer para a gente. E agora temos aí na mão do Colby, como eu estava falando, um Ezreal ou um Lucien ou uma Caitlyn, poderiam ser as escolhas. Vai mostrando o Ezreal, Karma Ezreal, muito poke na rota inferior, muito dano. Para cima ainda mais de um Jink, não tem tanta mobilidade, tá aí. Olha o Biofrost mostrando aí o Thresh, para jogar contra o Thresh e contra o time da Spice. Lembrando que essa é a primeira partida do Senkux com o Vladimir nesta edição do Mundial. Então, apesar de de repente poder, lógico, dominar o campeão com o MC, né? Que tem que se preparar, ainda mais no campeonato desse nível. Sim. Inicialmente, no campeonato, é a primeira vez. Ele jogou duas vezes de Cassiopeia e duas vezes de Malzahari, então não saiu muito bem. O Mark 4 Spice que trouxe o Kled, mas não deu tão certo. Não, no primeiro jogo deles acabaram trazendo o Kled tentando surpreender mesmo ali para o Wonder. 20 segundos eu queria ver Thresh. Eu, particularmente, gosto muito do Thresh, mas gostaria de ver Thresh encaixando numa composição. Problema para o Thresh nesta composição aqui. Ele tem rapel, o Vlad tem posto, o Ezreal consegue pular, então Thresh não vai encaixar nada. Vai para o Seguro, vai para o Pilgrim, para a proteção, com esse Brawl e o NAR passando. Olha, esse time da TCM que fará iniciar. O Jin chega abrindo o seu ultimate. Flanco do NAR virando o Mega NAR, seguido por a Turduar e para o Hexai muito forte. E a resposta pode ser a POP. Deve ser, inclusive, né? Já garantir, então, essa linha de frente poderosa para o time da Spice. É uma composição que vai demandar tempo para crescer. Fica mudando aí para vários campeões. E só cara do treinador aí. Daí a Matoquera. Eu acho que a Irelia entra ainda com um potencial de dano a mais, né? Diferente da POP. Para voar junto com o Vladimir em cima do Jin e em cima da Syndra. Acho que a Irelia é, sim, um pick e pode funcionar nessa composição. Se o Wondr estiver em dia, se ela conseguir pegar uma kill, dar o seu snowball, está aí. Gostei desse pick de Irelia. Finalizando, então, o time. A Irelia vai aparecer para o seu agrado. Então, composições fechadas. Interessante como vai ser esse confronto. Então, na rota do topo, principalmente. E se os dois caçadores vão tentar focar nessa rota justamente para tentar crescer tanto o NAR quanto a Irelia. Aquilo. Os dois têm bastante dano. O NAR, ele tem uma janela de oportunidade boa contra a Irelia. A Irelia vai ter que desviar a pressão do Q do NAR. Não tomar aquela lentidão. Não ser perseguida. Também tem uma janela boa para partir para cima. Causar todo o dano para cima do NAR. O bom da Irelia é que ela fica menos tempo ainda no controle de grupo. Então, sai muito bem ali do ator do ar. E eu gosto que, assim, a Elise não é tão fácil. O Exur não é tão fácil. O Vladimir entra muito fácil. Consegue causar o dano. Estava de alguém para acompanhar, para realmente causar esse dano junto com o N. Explodir o DIN. Explodir a Syndra. E é, no caso, a Irelia. Então, gostei. Interessante. De fato, duas composições que têm um potencial de luta muito forte. Muito, muito. Muito grande. E, principalmente, vão ver como vão ser as rotas. Splice, então, vem de vitória. TSM vem de derrota. E de um jogo que ela estava jogando bem. Que ela estava conseguindo manter sob controle. Mas aí, de quando desandou, a Royal, perdão, a Samsung, passou por cima. É, só lembrando que, como foi essa primeira partida entre TSM e Splice. A Splice fez um começo de jogo muito bom. Até os 30 minutos tinha 4, 5 mil de hora à frente. E aí, começou a pecar. A TSM começou a crescer, fazer boas votações, pegar os bônus, pegar os objetivos. E virou a partida que demorou quase 50 minutos. Então, foi um jogo nervoso. Onde a Splice já tinha feito um grande early game, um grande mid game contra a TSM. Acabou se perdendo ali no meio. Mesmo assim, vem com muita, muita chance de vencer a TSM. Se vencer a TSM, fica 2-3 junto com a TSM. É, a Splice, então, vai complicando aí, de repente, esse grupo, caso não siga a vitória. Torcida lógica norte-americana. E vamos para o jogo, então, o clássico América do Norte contra a Europa. TSM do lado azul, Splice do lado vermelho. As duas equipes estão saindo da base. O legal é que estava todo mundo torcendo para a Splice agora há pouco, né? Contra o time da Royal. Todo mundo gritando, let's go Splice e tudo mais. Vibrando com as jogadas da Splice. Mas agora, que está jogando contra o time da casa, já era. Já passou ali o underdog. A sensação. Voltam a torcer para a TSM. Lembrando que, independente da Splice ganhar os seus três jogos, ela ainda vai ser obrigada a jogar o tiebreaker, porque não há mais possibilidade de ela garantir a vaga, mesmo conseguindo o 3-3. É um grupo muito embolado, né? Então, acho que a Splice vacilou de não ter conseguido nenhuma vitóriazinha ali na primeira semana. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo e correr muito. O problema da Splice de ter ficado 0-3 é que ela acabou com toda a margem de erro que ela poderia ter nessa segunda semana. Ela não pode ter um embolado, ela não pode perder um jogo nessa segunda semana. Se não, ela está fora. Ela tem que ganhar tudo. Isso deixa o time também com os nervos para cima, com o nível tendo que ser 200% de consideração. Quanto a isso, agora talentos na tela. Alguma surpresa, Tixi? Não, acho que o Vladimir, que pode ter duas ali. Tem jogadores que gostam do ímpeto, que é o de velocidade. Tem jogadores que gostam do Força das Eras para ter mais vida e etc. E comam bastante com a sua passiva, com vida, poder de habilidade. Eu gosto bastante desse Vladimir de Força das Eras aí. Acho que funciona muito bem e com mais vida ele consegue resistir ainda mais para o BX. Importante o primeiro buff elemental da partida, da montanha. Então vamos ver se as duas equipes tentam controlar. Sempre vão manter sob controle. Sei que isso aqui agora vai roubar. Então uma das Aquaminas nega um pouco de experiência para o Svenskeren, que vai começar lá na parte de cima e deve descer rapidamente para o seu vermelho. Porque é bom lembrar que a Hexai geralmente deixa o primeiro azul da partida para o seu mid lane. Isso é uma tática bem inteligente que está acontecendo, sendo feita principalmente pelo lado vermelho. Porque você atrasa bastante a rotação do caçador do lado azul. Porque você nega que ele pegue o level 3 rápido. Já que ele vai fazer e não vai ter experiência inteira. Aí ele vai ter que ir para outro campo. Atrasando o level 3, você atrasa o gank. Atrasando o gank, você deixa a sua rota mais segura. Então olha o que roubar um minion pode fazer em uma rotação de um time. Exatamente. Atrapalha ali a pretensão do Svenskeren de acelerar o seu early game. Em contrapartida, Elise não vai ter esse problema. Já até sai lá do seu buff do azul. E pelo contrário, vai acelerar o mais rápido possível. Vamos ver. O Thresh está fazendo a selva. Biofrost e WTA pegou o level 2. Ele conseguiu a experiência ali antes. Agora sim, o Kobe e o Mix também pegam o level 2. E por isso o Biofrost foi até obrigado a dar uma recuada. E foi para cima o Wander. Nossa, desviou muito bem o Wander do atoramento do Houser. Agora o Houser acaba errando ali, jogando um relógio na cara do Wander. Então não deu muito certo. O Wander estava com o tempo ali e acabou desviando muito bem do relógio. Na torre, o Senkux vai segurando, vai formando. E o Bjergsen já vai dar o primeiro recal. Será voltar com outro Anel de Doran, focar esse early game. Está aí o Thresh level 3. Svenskeren level 3 também partindo para a parte de cima do mapa. Quem sabe até tem que dar uma invasão ou procurar um gancho para cima da Irelia. Vamos ver. Pelo visto, realmente é isso aí. Vai apostar no early game um pouco mais forte o Bjergsen. Enquanto isso, na rota inferior, o Kobe deixa uma sentinela nessa moita. Importante para tentar descobrir se a Hexai vai aparecer. A gente sabe que o gancho da Hexai é muito forte já no level 2. Enquanto isso, Thresh agora no detalhe, mas no final das contas vai apenas... Olha, ele está chocando a sentinela, né? É, o Amateur já sabe. Ele não vai tomar um casulo daí. Só se o Thresh conseguir realmente prever ali um possível flash ou até mesmo... Só me cogindo o gancho level 3 da Hexai. Isso, um gancho level 3 tanto da Hexai quanto da Elise que está saindo. Está aí. Então recuou, o Thresh não conseguiu realmente seu espaço. Deixou uma onda de Minus gigante ali para o Wander farmar e segurar. O Svenskeren vai fazendo seu romp. Então o Svenskeren não perdeu tanto tempo ali farmando, gankando e ficou sim farmando, ganhando a sua experiência. Está aí agora, pega o level 4. Enquanto isso, até está próximo do topo, mesma coisa ali. Mas o Thresh não vai aparecer na roda. Irelia agora fica um pouco sob pressão, principalmente quando o NAR fica na forma de Mini-NAR. Que daí é complicado fazer essa troca à distância, né? Porque Irelia é corpo a corpo. Sim, ela precisa... A Irelia quando entrar, geralmente ela vai para o Wander. Ela chega próximo para causar o dano, para dar o atordoar. Enquanto o NAR ele fica lá de longe, conseguindo realmente atrapalhar bastante a vida do adversário. O Thresh estava fazendo a coame, né? O Bjergsen tentou sair, tentou dar um ruim para atrapalhar. Foi cercado, mas conseguiu ir agora, colocar a frente nela. Então tem um pouco dessa informação. Vão se encontrar, os Svenskeren. Ó, o Zezskeren já sabe. E agora tem o Kazulo na cara. O dano causado é imenso. Utiliza o turno no campeão na sequência. Passa é flash por flash. Ele continua fugindo. Difícil sair agora. Força! Chimplantinha do Thresh. Vai ser a Totoro para o passeio do Brawl. Difícil sair. E o Bjergsen fica com a eliminação. O time da Splice precisava ter seguido, precisava ter acompanhado. Para não deixar ele sozinho. A TSM fechou. Sabia que os Vezskeren iam morrer. Mas fechou. E conseguiu recuperar o abate. E ficou o abate na mão do Bjergsen. Deu double buff na mão do Bjergsen. Vai ajudar demais ele a pressionar o Senkux. Não gostei dessa falta de atividade, né? De proatividade da equipe da Splice, né? Realmente, Xhinha. Teria que ter acompanhado. Porque double buff nas mãos de uma Syndra. Também dá a eliminação, portanto, mais ouro. Está crescendo o Bjergsen. E agora, inclusive, o replay da luta. O que deu a entender é que a Splice realmente achou que ele ia pegar o abate e sair vivo. Mas tá aí. Ele foi pra cima. Ele foi obrigado a gastar o rapel pra perseguir o túnel. E aí o Flash, quando voltou, o tempo de recarga do Q pra ele matar. Mas chegou... Nossa, o Doublelift ainda usou o curar ali pra tentar ajudar. Mas chegou muito bem ao Bioprost, o Doublelift e o Bjergsen pra fechar a Elise. E a Karma tava domingo que tava bem atrasada. Aproveitei pra ficar vendo no minimapa onde tava o Senkux. Ele ficou indo e voltando e voltando. Uma indecisão. E aí no final nem foi nem voltou. Lembrando, o Doublelift gastou os dois feitiços. O Bioprost gastou os dois feitiços. Tudo pra tentar ajudar os inscracks. Também gastou feitiços. O Bjergsen também gastou fantasma. Então foram muitas coisas por esse abate na mão do Bjergsen. Por esse Doublelift. Será que o Thresh, reconhecendo isso, não vai pra rota inferior? Ele tem que dar o de novo. Olha agora o Rapel. Tenta sair do atordoamento. Ele tem que descer no mesmo lugar. Dando causada imensa ultimamente na sequência. Eliminado pelos Vizcaten. A TSM abusa bastante desse posicionamento agressivo do Thresh. Sabia que o Thresh não tinha mais flash. Foi encontrado. Saiu do Rapel. Saiu pra morte. Falta visão. Lembrando, o Bjergsen tinha entrado pra colocar esse sentinela. Então o Bjergsen conseguiu. Garantiu essa visão para o time da TSM. E criou essa jogada. Só um comentário, né? Bota de mobilidade para o Thresh. Interessante. Ele nem fechou ele na selva. Foi direto na velocidade de movimento. Sim. Ele sabe que tá complicado. Que é a segunda vez que ele é encontrado, fechado. E acaba até sendo eliminado. Então precisa realmente andar ainda mais rápido pela selva. Fazer essas rotações. Pra estar sempre a tempo ali de escapar da TSM. Enquanto isso, ele aparece no detalhe. O Brown do Bifrost deixa uma sentinela avançada. Tenta a leitura de jogo da selva da Spice. Também tentou descobrir um pouco em relação ao azul. Porque pode ser uma contestação. Um roubo de azul. Por que não? Pela TSM. Enquanto isso, volto pra base agora o Sem Cucks. E vamos ver até o que ele vai tentar fechar ali como primeiro item de fato. A gente já tá vendo alguns... É, ele vai pra realmente o Semblante Espiritual. É, ele tá... A gente viu ontem, né? O Vladimir deixando por último o Semblante. É, acho que o foco do Vladimir, essa build, fazendo o Semblante Espiritual, é muito forte. Não importa se só tem um campeão de dano mágico na equipe ali. O Semblante Espiritual é muito bom pro Vladimir. Aumenta a sua cura. Dá a sua resistência que ele precisa e tudo mais. E depois ele pode fazer até um Proto Cinturão Hextech, que também é outro item que comba muito bem com o Vladimir. Então tá aí, né? Então, já explicado pra eu que amplifica todo o poder do Vladimir. E quando tem isso no topo, foco do Wonder, mas o Hounzer utiliza ali do seu salto. E inclusive vai virar Mega Nard daqui a pouquinho. É, o Wonder vai ter que tomar bastante cuidado agora se quiser dar esse All-In pra cima do Hounzer. Tá virando Mega Nard, esperando até o último momento. E o Wonder até dá aquela esperada. Nossa, quase entrou no relógio ali, tomou de propósito. Mas vai em busca do Farming realmente, colocando o perigo pra cima. Foi isso pra cima. Olha, agora foi pra cima, foi atordoado. Mas ainda assim a Irelia consegue formar melhor agora contra o Nard. E olha essa onda de Minions. É, acho que foi a ideia do Wonder. Eu vou pra cima, se ele realmente tentar lutar de Mega Nard contra mim, iriam ter, sei lá, 8, 10 Minions ali batendo muito no Hounzer. A gente sabe, Minions, tá level 7, eles causam bastante dano. Tem que pensar muito bem, realmente, como você vai fazer essas trocas com os Minions do lado, James Kellen? Nossa, o Thresh pode perder o seu buff do vermelho. Mas garante no golpear. Enquanto isso, o Vanskeren se aproxima. Vem chegando o Bjergsen no topo. Pelo que parece, o Wonder tá demorando pra sair. Daqui a pouquinho chega atordoamento. Vem com esferas, na verdade, apenas uma. O Wonder ainda pode ser atordoado, mas sai muito bem com o Flash. O Wonder esperou a animação ali do atordoar do Bjergsen. Já gastou o Flash, então consegue escapar muito bem. Os Vanskeren ainda conseguem um bom roubo ali do Krug maior. Deixa o Thresh pra trás. O Vanskeren level 7, Thresh level 6. Fazendo um grande começo de jogo. O Caçador da TSM, os Roams do Bjergsen muito melhor nessa partida do que na partida ali que ele estava, de Zillian, que ele nem conseguiu escapar, nem conseguiu sair. Faz um 1x1 muito melhor contra a Splice e contra o Senkeren. Então, um outro jogo da TSM. Acordou, digamos assim. Acordou. Isso não é bom pra Splice. A gente já falou que tem que ganhar os 3 jogos pra ainda ir para o desempate. Enquanto isso, Mixi foi pego no meio de caminho. Foi pra deixar a visão, mas vai ser destruída pela detectora que está dando a visão da sua Sentinela. Ele foi até aprisionado ali pelo Doublelift, mas acabou com um bom estudo do Biofrost. Bem rápido ali. Além de cancelar o dano do Doublelift, cancela com que o Kolbe limpe a onda de Minions rapidamente. Pelo menos os Minions de trás. Mesmo assim, continua ali Doublelift e Biofrost farmando. Kolbe 88 também está muito bem no farm. Grande vantagem do jogo na selva e no topo, né? De um lado pra TSM, na selva e no topo para o Wonderm 94-72. Enquanto isso, vai voltar pra base agora em inglês. Parece que conseguiu voltar tanto o Mixi quanto o Kolbe. Rapidamente deve retornar para a rota inferior. Dragão ainda não virou o alvo das duas equipes, mas no momento a vantagem é da TSM por volta dos 1.100 de hoje. É um grande ponto, acho que, cancelar esse recal, deixar ainda mais tempo ativado ali. Acabar recuando, tendo visão, né? O time da TSM. Você cancelar o recal é muito importante, porque você atrasa ainda mais e deixa com que o outro tiro fique na base. Com isso você cancela recurso. Você cancela e nega para o adversário ouro e tudo mais. Olha o Wonderm. Esse é pra jogada, né? Ele vai lá, faz o dano, causa... Tem a lentidão ou o atordoamento. Ele não tem flash, tá bom? É replay aqui praticamente, só que dessa vez pode sair o abate, né? Tenta movimentar para o topo. Tá demorando os encanques para subir. Já tá meio há algum tempo. Eles têm ali, ó, vários pings, inclusive a própria TSM, de repente, tendo a visão. Enquanto isso, o Wonderm agora já foi atordoado. Chega também o Bjergsen. O Svenskeren fica com a eliminação. O Wonderm tentou escapar ali, jogando nos minions, né? Saindo pelos minions com a sua habilidade, mas não deu. Ele foi atordoado pelo Houndster, foi empurrado. Depois pelo Bjergsen, mais um abate dessa vez. O segundo para o Svenskeren. 3x1 a TSM, de novo. Acelera o seu começo de jogo. Tenta repetir o que eles fizeram. Nossa, atordoou o Trash. Tenta repetir o que eles fizeram contra a Samsung no primeiro jogo do dia. E com isso, né, mantém o sonho vivo da classificação. A TSM precisa da vitória, um grupo da morte. Com três fortes equipes que estão mais próximas, que são, no caso, a Royal, Samsung Galaxy e a TSM. E a Spice vem ali pelo lado, né? Tenta comer pelas beiradas. Correndo por fora. Correndo por fora, mas tá difícil. Tá bem difícil, ainda mais se perder esse jogo aí, já tá eliminado. É, acho que esse jogo pra Spice ainda tá num ponto muito bom. Lógico que a TSM tem uma pequena vantagem. O Bjergsen, eles querem bem forte. Mas tem uma Irelia, né? Você nunca pode desistir de um jogo quando você tem uma Irelia. E um Vladimir, que vai crescer muito bem quando tiver os seus dois, três itens ali, né? A penetração mágica, a mobilidade e todo o burst. Tá aí, ó. O Onder realmente, tentando desviar, ele quase saiu do ultimate do Haunter no Minion. E acabou sendo eliminado pelos ventos. O Haunter ficou no agro da torre ali, segurando muito bem. Também bem inteligente, né? Da TSM. Enquanto isso, agora fica segurando a Onda de Minions aqui na rota do meio. Bjergsen que tem, por enquanto, apenas o Morello. Semblante espiritual do Sankanx finalizado. Sankanx, este que agora tá invadindo e também destruindo os túneis da Rek'Sai. Eu acho que o Sankanx poderia rotacionar um pouco melhor junto com o Bjergsen, né? Ele acompanhar o Bjergsen. No momento, ele só fica na rota do meio. E o Colby quase foi pego, sim. Acho que o Sankanx tá mais preocupado em farmar e crescer pro Vladimir. Ele sabe que não vai ter o mesmo impacto que o Bjergsen nas rotações. Tá aí, ó. De novo, o Bjergsen e o Svenskeren pra cima do Colby. Olha o Colby, então, se complicando, talvez. E hoje já dá mordida do inverno, o Mix. Svenskeren vai pro dive, que entrou o Daulé. Passa o Bjergsen. Pra onde vai correr, Mix? O dano é gigantesco do Doublelift que fica com a eliminação. Olha o Trash chegando pra tentar devolver a jogada na rota superior. Mas eles vão expulsar o Haunzer. Eu achei estranho, porque parecia que o Mix ia aprisionar. Olha o Wander. Olha o Wander. Vai pra cima do Haunzer. O Trash ainda fica na cobertura. Joga o Kazoo. A mira tava certa. Só que não conseguiu o alcance. Vai que é a primeira turno do jogo. Na verdade, para a TSM, né? Porque eles têm uma... Nossa! Faltam os Minions. É, tinha as crias da Elise. Exato. E tem que chegar também. Agora a Hexai o mais rápido possível. Porque senão quem leva a torre é a Spice. É, vamos aí. Chegaram os Minions. O time da Spice vai conseguindo levar a Tier 1 em primeiro. E First Break pra Spice. Nossa, Tixia. Por um segundo, a TSM não consegue First Break. Importante. Importante pra Spice. Esse ouro a mais. Esse ouro extra que você ganha na primeira torre do jogo. A TSM vai ser obrigada a ecoar. Lógico, tem um spot pro dragão agora muito bom. E é um dragão da montanha. Então mais um objetivo importante no jogo. Como tava falando aquele... Opa! Ficou pro Zinscari, sim. Tava falando aquele dive na roda inferior. Parecia que tava muito errado. Mas o Mix não atordoou. Não aprisionou o Zinscari ali debaixo da torre. E acabou ficando... É... Sendo eliminado. Enquanto isso, o dragão da montanha aí. Iniciado pela TSM. Que é abrir mais vantagem contra o time da Spice. Isso é importante. Tentar criar aquela bola de neve. Fortificar seu jogo. Fazer uma boa transição do early pro mid game. E aí, de repente, mais uma luta favorável. Já começar a... Criar uma vantagem em abates muito alto. E até mesmo tentar um ar alto. O dive. Dive no Bjergsen. Chega o Cazulo. Nossa! O Cazulo foi exato em cima do Bjergsen. Mas o Flash foi melhor ainda. Flash muito rápido do Bjergsen. Tava muito esperto de que isso poderia acontecer. Depois ele tentou atordoar ali o Thresh debaixo da torre. Mas o Thresh também estava rápido no Flash. Ele não tinha como utilizar a rapel. Porque não ia cair ali em lugar algum. E acabou saindo com vida. O Senkux ainda tem ultimate. Tem que tomar cuidado porque é ele que está sendo fechado. Exato. Olha o Senkux. Está chegando o Zeskeren. Pegou o tortuamento. Mesmo que vire poça de sangue. Não tem pra onde correr. Nem deu tempo, Tijinha. E a eliminação, curiosamente, fica para o Bifrost. Tinha poça. Tinha ali Flash. Mas foi muito rápido o atordoar do Bjergsen. Ele jogou a escala na sua frente. E já empurrou para atordoar o Senkux. Muito bem jogado pelo Bjergsen. 5x1 para a TSM. Vai abrindo 2 mil de ouro à frente. E vai destruindo mais uma torta. Exato. E com isso, segunda torta no jogo para eles. Já abriu 2 mil. Vai abrir muito mais agora. Está aí. Já chega nos 26 e quase passa para 3 mil a vantagem. Acho que um bom começo de jogo. Deixando a TSM ainda mais confiante. Depois da derrota que eles tiveram na primeira partida. Era isso que eles precisavam. Você percebe? Olha o Bjergsen. Olha só. Só que também teve o Cazullo. Agora o Bjergsen está se defender. Utilizou muito bem o campeão. O Thresh vai sair com a eliminação. Acho que como eu estava falando. Era muito importante para a TSM. Olha o Wander. Olha o Wander se reposicionando agora. É uma situação difícil. Sofre da letidão. Gastrofecho pela parede. Enquanto isso vem chegando a Karma. E sim. Com a Karma e o Ezio indo em direção a Erela. Não tem por que continuar a sua ofensiva. Ele vai sair protegido. E voltando. O foco da TSM mudou. Na primeira partida contra a Samsung. Estava muito na rota interior do Doublelift. Pegando os abates. Jogando muito bem. E o Bjergsen não conseguindo um x1. Agora você percebe que o foco está entre Selv e Bjergsen. Não dá muita atenção para o Doublelift. Não dá muita atenção para o Haunter. O Sliss Keren e o Bjergsen que fazem uma grande partida. E agora a gente tem o replay justamente aqui. Um conseguiu atordoar. No outro a diferença é que ainda tinha mais dois campeões para ajudar o Thresh. É. O Mikkel chegou a ser. Então o Monke ali deu lentidão. O Thresh aqui pode ser pego. Olha só o teammate agora aberto do Doublelift. Vai para cima do Thresh. Ele tenta ainda causar o dano necessário. Pode ser atordoado. Pode abrir espaço para mais objetivos. O Thresh já perdeu muita vida. O teammate do ByFrost foi bom também. Passa a barra sem diária. Chega o Doublelift novamente. Mas ele está sendo ali focado pelo Wunder. Já garante duas eliminações a equipe da QSM. Chega muito bem agora no 100 ganks. Pode garantir a eliminação. Nossa. No Thresh do ByFrost. E fica 2x2 a teamfight. Foi o que eu falei. A chegada da Irelia é muito forte para o time da Splice. Um bom teleporte do Wunder. Chegou junto com o Vladimir. E é isso. A chegada da Splice é essa. Vladimir e Irelia juntos. Causando dano na linha de trás. É difícil para o Doublelift como o Jim correr dessa dupla. E ele e o ByFrost pagaram caro. E agora pode também pagar com esta torre. Enquanto isso fica batendo o Cobb e os 100 ganks. Chega a limpeza da onda de Minas do ByFrost. É suficiente agora para afastar os jogadores da Splice. E a Splice vai ter que defender agora a rote superior. A gente vê que o Wunder sai correndo. Vai para a defesa. O Wunder que já fechou sua força da trindade. E nós temos o replay da luta ali. Iniciada pela Tia Sam. O Doublelift vai abrir o ultimate. Vai focar o Thresh. Eles vão para cima. Atrás. O Vladimir está atrás. A Irelia ainda está lá em cima. O teleporte vai fechar o Doublelift da Irelia. Ainda vai chegar. Demorar para chegar. Porque o teleporte a gente sabe que demora bastante. O Doublelift vai acabar sendo eliminado. O Thresh também. O Wunder dá um bom ult para eliminar a linha de frente ali. E aí o dano da Irelia junto com o Vladimir foi suficiente para eliminar o Bioplast. Para a mão do Flash para quem? Você já está morto. Para quem flechar? Ele deu o Flash ao mesmo tempo que a Irelia pulou. Então acho que ele não esperava o dano da Irelia. Só o dano do Vladimir não iria eliminar. Mas como a Irelia ajudou, aí o Zankups conseguiu. E aí o Flash foi em vão. Achou e perdeu o Flash. Enquanto isso, vamos dar uma olhada. Falta muito tempo ele para nascer o Dragão do Oceano. Tia Sam agora se repulsiona. Tenta organizar de novo a sua composição. Coloca as retinalas avançadas. A Splyce tenta diminuir essa desvantagem do olho que vai crescendo a favor da equipe norte-americana. E além disso, vai roubar aqui. Nossa, passou a barragem, mas o azul é roubado. É, quase que a Splyce garante o seu azul ali deixando na mão do Kobe. Mas um bom roubo de bônus azul. A Tia Sam vai abusar do mapa que eles conseguiram. Vai abusar dessa tirão da rota do meio destruída. Entra, coloca visão, informação e pega isso para utilizar essas boas rotações. Esses bons ganks. O foco está no seu encanto lá na rota inferior. Os encanto não têm flash. Então, tem que tomar muito cuidado. Enquanto isso, exatamente. Ele pode ser atacado. A T2 é importante. Vai abrir muito espaço. Eles querem entrar pelo flanque. Eles já sabem disso. A torre começa a ser danificada. Tem buff na montanha de Tia Sam. Por isso, leva mais rápido a torre. Mas precisa de todo mundo. Enquanto isso, tanto... Nossa, na verdade, o Wander não tem teleporte. O Houser tem. É, o Wander acabou de usar, né? Exato. E o Houser vai entrar no Mega Nar. Poderia tentar uma play aqui, mas o Tia Sam vai apenas ecoar. Até porque falta 57 segundos para o próximo dragão. Não, Iotra. Não tem espaço para ele chegar no flanco, para lutar. Teria que ser um dive. Poderia ser muito perigoso. A Tia Sam iria entregar toda a vantagem que tem até o momento do jogo. Então, seguro. Guarda. O Houser vai virar Mega Nar agora. O Wander até foi para cima. Mas vai utilizar os minions ali para voltar. Então, deixa esse Mega Nar perder tempo. E o Wander... Opa. Sabia. O Houser acertou muito bem ali. Imaginando que o Wander fosse chegar no Minion. Tá aí. Acabou o Mega Nar. Vai dar tempo de recuperar isso para virar o Mega Nar de novo no próximo dragão. É, acertou a pedra, mas tomou uma maestria na cara. Então... Complicado. Enquanto isso, olha o Wander tenta sair agora. Aprisionado pelo Doublelift. O time aí na sequência. Também é do Wander do Brawl. E o Doublelift fica com a eliminação. Um lindo abate da Tia Sam. O Wander não está esperando o que poderia acontecer. De longe, o Doublelift conseguiu um grande aprisionar. Abriu o Ultimate. E garantiu o seu segundo abate no jogo. E ainda vai levar a terceira doida para a Tia Sam. A primeira da rota superior. Importante. A Tia Sam então limpa. Olha no mid. E olha agora no mid. Consegue aí. Eliminação. Totalmente burstado. O Kobe. A luta prossegue. O Thresh já gastou o pró-cinturão. Sofre agora também da letida. Os vezes querem. Double kill do Bjergsen. Vai para cima ainda do Mix. O jogo vai ficando ótimo para a Tia Sam. O Bjergsen está jogando tudo que não jogou na primeira partida. Está demais com a sua cindra. Viu que ia ser fechado? Deu a unha para cima do Kobe. Com flash, com cura. Nada foi o suficiente. Ele foi eliminado. Depois o Bjergsen ainda consegue seu Double kill. Roda a Tia Sam para a Tia 2 no meio. Vamos ver se vai cair. Vamos dar uma olhada. Já está com metade da vida. O Ultimate Senkux fica na cobertura. O Ultimate Senkux é muito boa. Olha só agora. Tentou a play. Inclusive o Bjergsen não conseguiu. A torre ainda está em pé. Chega o Aller. O Ultimate Senkux. Teleporta agora chegando do Houser. Ele vai chegar no Mega Nard. Perigosíssimo para o time da Esforço. Do CQ4. Ele chega agora. Utiliza o Ultimate. Não pega a panela, mas consegue no controlamento. O Bjergsen no campo. O Ultimate Senkux no Brawl. O Aller com o Alucinante da Tia Sam. E olha o Thresh. Olha o Thresh. Pega o gasto. Fast defensivo. A Tia Sam e a Tia Sam. A Tia Sam é destruída. Tenta talvez um pouco mais. O Houser vai para cima. A Bjergsen Senkux. Ele utiliza o fantasma. Até inclusive tanca essa Tia Sam. A Tia Sam vai para cima da Spice. E combo maravilhoso do time da Tia Sam e Toboku. O Mega Nard conseguiu empurrar para o lado. Atordoar só um. Mas quando ele atordoou o Onder. Veio um grande atordoar. Também do Bjergsen. Pegando em dois jogadores. Seguidos pelo combo do Brawl. Seguidos por tudo da Tia Sam. Garantindo mais abates. Mais torre. E agora o primeiro dragão do Oceano. É isso aí de Gilsegundo. No total é impressionante. Que jogada inteligente da Tia Sam. Garot olha só agora. Pega o Mix. Ainda tem o Team 8. Totalmente empurrado do mesmo lugar. Só que dessa vez é o Mix. É a Sindra acabando com o jogo. Atordoar. Garante mais um dano ali do seu K. E aí termina com o abate do seu ultimate. Muito bem jogado pelo Bjergsen. Tá muito complicado para a Splyce. Qualquer um que dá um passo a mais à frente. Vai ser eliminado. Vai ser boostado por essa Sindra. E tá aí. O replay do jogado do meio. Quando ele viu que ia ser boostado. Olha o Flash. Ult. Que atordoado. Foi muito bem jogado pelo Bjergsen. Depois. Ele sai do dano do Mix. Sai do dano do Trash. E ainda vai conseguir o Double Kill para cima dele. Nossa. Tirou muita vida. E aí prossegue depois. Porque ainda vão focar no meio. Vai ter ultimate do Brown. Vai ter mais uma vez o Bjergsen utilizando o seu atordoamento. E também tem a chegada do lado. E presta atenção. Eles vão para a torre. A Splyce vai segurar por um bom tempo. E aí o Bjergsen erra agora o atordoar. Chega o Mega Nard no teleporte. E o que vai ser muito, muito importante desse teleporte é que ele vai dar um atordoar no Wonder. Quando ele dá um atordoar no Wonder, o Bjergsen vai atordoar os dois aqui. Ele pega os dois. Aí já é. Aí vem todo o bombo. Combo. Knock up do Brown. Knock up do Svizcaring. E aí não sai da frente. Olha lá. Eles foram atordoados. Empurrados. E também sofreram knock up. Duas vezes. Do Brown e da Rek'Sai. Impressionante. Impressionante. O Omocan conseguiu a TSM. E só resta passar as mãos na cabeça mesmo. Não tem muito o que fazer. É Splyce. E a vantagem que a TSM abre depois dessa luta. Depois desse Snowball. Olha o Colby. Nossa, pegou o Colby. Mas o Bjergsen teria que se expor demais agora para tentar a eliminação. Ele até tem ultimante. Sim, pegou o Colby e o Thrashing. Então toma muito cuidado já que o Bjergsen está sempre tentando ficar com mais esferas para elas espalharem. E ele conseguir atordoar mais de um alvo. Está aí. Olha só. O crush pego vai ser também aprisionado. Vai ser do E. Terminado pelo Bjergsen. Teleport chegando. Agora sai do foco da Tog. Ela ainda vai ficar em pé por hora. Chega agora o Wonder. E a gente vai para cima do que vocês querem. Mas tem a desvantagem numérica. O time da Splyce tem muita calma. O Senkang foi pego. O lentidão vai sofrer também. Nossa, saiu muito bem do atordoamento. Tanto do Brown quanto... Olha só agora o Timmet abre. O Jim abre as portas da esperança para a TSM. Enquanto isso olha o Mix. Tenta sair. O Timmet do Brown. Eliminado mais uma vez. Neutralizado na sequência. Os Wens querem. Mas é double kill do Bjergsen. A TSM vai com uma torre de inibidor. Não só a torre como o inibidor. O Bjergsen está muito forte. Conseguindo causar muito dano de longe. A TSM reorganizou. Começou a luta. E conseguiu a torre. Os abates expulsando a Splyce da rota. Quase 10 mil de ouro à frente. Seis torres a um. TSM gigante. Gigante para cima da Splyce. Olha e o Bjergsen tinha... Você resumiu bem. O que ele não jogou no primeiro jogo de hoje. Está destruindo nessa partida. Vai sendo o cara do jogo. Está ali. Tentando realmente ser o iniciador. Conseguindo atordoar. O Thresh nem esperava por toda essa iniciação do Bjergsen. Vem o teleporte. Splyce ainda consegue dar uma expulsada na TSM. E aí a TSM vem o flanco do Gnar pelo lado. E ele fala. Opa. Agora nós vamos iniciar. WT vai abrir o ultimate. O Router vai perseguir. E vem o Bjergsen de novo. Para ser a estrela. Para chegar. Para conseguir o dano. Para conseguir o abate. O grande ultimate. Depois um lindo atordoado dos dois. Voltamos para o ao vivo. Exato. O Kobe agora tem que usar a translocação. Olha só. Frisionado o Kobe. Vai para a Sinsescare. Nocinha pegou. Atordomento na sequência. Eniminado pelo doublelift. Olha o ultimate. Incrível do Galser. Três eliminações. Tá bom que o Bjergsen lendário. Pode agora ir rumo ao Marão. Tem Barão. Tem Inibidor. Tem Torre. Tier 3. A TSM pode fazer o que eles quiserem. Que o jogo está muito na mão da equipe norte-americana. E sim. Eles vão para o Barão. É isso mesmo. É o cara mesmo. Então vai. Começou um importantíssimo buff. E aí pega o buff do Barão. Volta para a base. E quem sabe já tenta partir para o GG. E a TSM vai acabando com o sonho europeu da Splice. Se perder aqui. Ficar 1 barra 4. Estará eliminada. Dessa fase de grupos. E tá aí. Barão feito. Bônus gigantescos. Replay. Nós voltamos da jogada do replay. Já para o ao vivo. Com o vermelho sendo contestado. O Kobe vai ter que escapar agora. Com a controlação. Mas ele estava com a passiva do G. Para tomar o W. Ele é atordoado. É explodido pelo Bjergsen. Aí o Houser dá um teammate incrível. Jogando Thresh Unix na torre. Na torre não. Desculpa. Na parede. E aí segue todo o dano do Bjergsen com o Double Kill. Lembrando que esse caso confirma a vitória da TSM. Aí a Europa só terá um representante nas quartas de final. Que é a H2K. Conseguiu a classificação ontem. Num dia incrível. 4 jogos. 4 vitórias. Lembrando que teve um desempate. H2K fazendo o melhor win streak até agora desse mundial. Conseguindo 4 jogos. 4 vitórias. Vem muito, muito bem para essas quartas de final. Passou em primeiro. Então vai pegar um time que vai ficar em segundo. Teoricamente. Pode pegar uma Albus Nox. Teremos a pessoa. Uma H2K contra a Albus Nox. Nas quartas de final. Vamos dar uma olhada também esse grupo que vai ficar em segundo. Porque pode ser uma pedreira gigante. Aqui é pedreira. Aqui é TSM, Spice ou Samsung. Desculpa. TSM. Royal ou Samsung. Que a Spice está dando adeus. Só time bom, né? Só time ruim. Vamos que vamos então. Togu de Demidora agora sendo focado. Enquanto isso o Ramos já saiu da forma de Venganaro. O BX-100 foi focado pelo Wander. Mas vem chegando também na proteção. O time. O BX-100 garante a eliminação. Ele vai morrer para o Vladimir. Vamos dar uma olhada. Proteção do Brau. Passa a bagagem. Passou do ladinho até o vento. Ele sentiu. O Trash agora tenta sair. 20x5. Acorri na TSM. Doublelift. Kobe. X1 de atiradores. Falta um tiro. Doublelift. Garantiu a eliminação. E sai vivo. E foi realmente no 1x1. Ninguém teve ajuda. Que jogada linda do atirador do time da TSM. Que jogada linda do Bielsen. Com pouquíssima vida. Explodindo a Irelia. Senkantz vai ser preso. Olha, Senkantz utilizou muito bem a força de sangue. Sai do controle do grupo do Houser. Mas o Super Minion sim. Estão agora mais uma vez na base da Spice. Agora pela roda inferior. Super Minion na roda do meio também. Tem a roda superior. A TSM vai destruindo toda a base da Spice. E vai pronta para a vitória. É isso mesmo. Vai levar tudo nesse time. O Senkantz pega. A torta o ar. Também agrapa a passada do Brown. Passa o T-Mate. Levanta o Fresh. Ainda pode ser eliminado. Utiliza o rapel. Desce nos Minions embaixo. Neutralizado o Doublelift. Tenta ganhar agora o tempo. Pelo menos o time da Spice. Mas já perde dois jogadores em sequência. A TSM vai rumo ao GG. Tixinha. Olha o Bielsen pegou mais um abate. Só as duas torres do Nexon separam a TSM da vitória. Da sua terceira vitória no Mundial. Senkantz e Gove tentam defender. Mas está difícil. Olha só. Raulzer tentou de mente. Não encaixou tão bem. Mas nem precisa. Raulzer já fez um ótimo trabalho no restante da partida. Muitos Minions agora na base da Spice. A segunda torre do Nexus cai. TSM comemora. E vai vencer a partida. O Nexus sendo focado. A Team Solo Midi passeia contra o Spice. Elimina os Europeus. E mantém o sonho vivo dos playoffs. É meu caro amigo. Se regenerou a TSM após derrota contra a Samsung. O Bielsen completamente diferente. Nossa. Destruidor nessa partida. Não tem nem o que discutir. É óbvio que é o MVP. Outro jogo do Bielsen. Outro jogo dos Inscaring. Os Inscaring. Vocês tudo bem que ele tinha feito uma boa partida. Mas agora ele com o Bielsen. Os homens do time da TSM. No começo da partida. Foram muito importantes. O Bielsen saia direto. Conseguia atunduar. Conseguia pegar os abates. Tem um fair play aí contra o time da Spice. Que tentou. Tentou até o final. Ganhou da Royal. Com autoridade. Tentou fazer um bom jogo contra a TSM. Não conseguiu. E dá. Olha. A situação agora da TSM é a seguinte. É. Tá aí. Pintados em TSM. Lógico. Batem palmas. A situação é a seguinte agora. Curiosamente. A Samsung vai enfrentar no próximo jogo. A Royal. Samsung mesmo ganhando da Royal. E a Royal se complicando. Se a TSM não ganhar. Se a TSM precisa ainda assim ganhar da Royal. É no último jogo do dia. Para garantir a classificação. Agora a gente vai para os melhores momentos. Então na partida. Foi eletrizante. E a TSM garantia a vitória. TSM que fez ali. Desde o comecinho. Desde esse primeiro ganho. Que boas respostas no jogo. Né. A gente via. O Thresh tentando buscar os abates. Mas olha como a TSM estava em dia. Olha como a TSM chegava. Fechava. Pegava o abate. Sempre ficando na mão do BX. Fazendo a sua Syndra ficar grande. De dois minutos depois. O Thresh é encontrado. Vai sair no rapel. Para onde? Vai ser eliminado. Vai ser bursado. Mais um abate no time da TSM. Dessa vez. No Svenskeren. Depois a luta ali. Próxima ao dragão. TSM inicia. Vai chegar o Bjergsen pelo lado. A Erelia entra no jogo pela primeira vez. Mesmo assim. Não dá certo. Que era o grande potencial. O grande ponto que poderia ser uma virada para a Splice. O momento que a Erelia entrar. Como ela e o Vladimir chegariam nas lutas. Mas eles estavam tão atrás que não dá. E agora ainda tem o prosseguimento. A TSM toda numa sinergia só. A gente vê que todo mundo focado. Conseguiram batizar. Esse Wombo Combo foi incrível. E foi tão lindo. Porque assim. O Raulter jogou a Erelia em direção a Karma. E aí deu o soco e atordoou a Erelia e a Karma. Seguido por um atordoar do Bjergsen. Por um knock-up do Braun. Do B.W. Frost. E também por um knock-up do Svenskeren. Depois todas as lutas ficavam ainda mais fáceis para a TSM. O B.W. Frost deu grandes ultimates nessa partida. O Bjergsen sempre em dia com atordoar. Sempre em dia com as suas habilidades. E todo o dano que ele conseguiu. Com essa cindra fidada. Essa chocada do Bjergsen. Olha a vida do novo. E o Doublelift agora. Meu Deus do céu. Vai brilhar também. Sim. Enquanto isso estava um x1 ali entre a de carries do Colby e do Doublelift. O Colby que até foi pra cima antes. O Doublelift só virou pra cima do Colby. Nossa. O Colby errou o quê? Ou o Doublelift desviou, né? É que ali deu pra ver, mas o Colby realmente errou. Não, o Doublelift desviou. Tá bom desviar. É o middolo dele, não tem como negar. Vamos lá. E aí os momentos finais. Onde foi só realmente finalizar a partida. Não tinha muito mais coisa. De 15 mil de ouro à frente. Praticamente ali, né? 14 mil e pouquinho. Era muita vantagem na cindra. Era muita vantagem no Ginho. Era muita vantagem no NAR. Tava tanque. Tava com dano. Sim. Cara, mas era só dois ou três itens. Mas eram dois ou três itens. Normalmente 28 mil e o outro time não tem nenhum item. Sabe? Então o gap que tinha de itens, de nível, já era muito alto. Muito alto. E aí quem se aproveitou disso foi que a CM fez uma ótima partida. E pra falar um pouco mais dela, é com você, Doss. Tchau.